Salve a natureza, eu sou o Tomás Giroto e esse é o Respeito Seu Planeta, um vídeo de oferecimento da minha parceira Mac Butch. E hoje nós estamos nas ruas de São Paulo para mostrar para vocês uma maravilha da natureza que nós conseguimos encontrar aqui. Uma colmeia de abelhas sem ferrão. Vem pra cá. Então aqui numa calçada, em plena cidade de São Paulo, na base de uma árvore, um tronco, é nesse lugar que essas lindas abelhas fazem as suas colmeias. A entrada da colmeia desses animais é na forma de um funilzinho, tem a boca redonda. Dá pra gente falar também de uma outra coisa a ver com o redondo, porque esse animal aqui, ele não tem ferrão. Mas se você incomodar ele, a tendência é ele adentrar os orifícios, ou seja, nariz, orelha e ainda tem aquele mito de que é uma abelha que gruda no cabelo. E aliás, eu estou até sentindo aqui, não é que ela gruda no cabelo porque ela quer. Ela quer, ah, você mexeu comigo, agora eu vou te sacanear. Não, não é isso. Na verdade, é porque o corpo desses pequenos animais, olha, tá coberto por resina. Resina vegetal das plantas que ela visita e vai trazendo néctar pra colmeia, vai se alimentando, vai polinizando. O mais importante que eu tenho pra falar aqui pra você, seja você quem você for, da classe social que você for, é o seguinte. Você, eu, todos nós, devemos a vida a esses animais. É graças ao serviço de polinização gratuito das abelhas que nós conseguimos desenvolver o nosso sistema de agricultura e assim termos os nossos alimentos. Se nós seres humanos sairmos do planeta, não acontece nada. Agora, se o mesmo acontecer com as abelhas, a nossa vida e muitas outras formas de vida do nosso planeta estarão ameaçadas. Por isso, a gente tem que cuidar muito bem desse bem precioso que são esses pequenos insetos. E vocês, minhas queridas, que ainda dão essa oportunidade maravilhosa em plena cidade de São Paulo, a natureza se perpetuando. Uma colmeia em plena cidade. A gente tem que valorizar isso. Eu espero que você tenha gostado e vamos juntos cuidar do planeta que ele tá precisando. Tchau, tchau.